Deus, de trabalho de poço, não nos comerás, meu filho, feliz, tu és o vosso, teu filho, fé, o resgresso do teu lar. Deus, Deus, refeitos, filho, ao redor de tua amistad, feliz, Jesus, que venho ao seu lar, e brilho aos seus caminhos. Assim é o homem que tem o Senhor, o Senhor que a respeitação, que me ama contra o Senhor, cada cria, cada um e peça, como Deus, refeitos, youráse eu,ご 삼acfrontal, Deus, Deus, filhos, Deus, filhos, Deus, 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 Senhor, Amém. 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 Amém.